O gosto musical é uma questão biológica? Que tipo de música as massas estão consumindo hoje e quais as suas consequências? Ouvimos música boa? E afinal, o que é música boa? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Por trás de um sistema democrático, ou que se pretende democrático, existe aquilo que eu chamo de terrorismo do permissível, onde tudo é permitido. Desde crianças tocarem em um homem nu no museu, entre tantas outras barbaridades que são consideradas como expressões de arte, expressões artistas. Esse terrorismo do permissível, ele acaba com todo o senso crítico, ele acaba nublando o nosso senso crítico, justamente trazendo essa ideia de que tudo pode, tudo é permitido, tudo pode ser aceito sem nenhuma reflexão, sem nenhum senso crítico e é assim que se faz democracia. Só que não é bem por aí. A arte, ela se expressa através de muitas formas culturais, porém hoje, nos acostumamos a um erro, um erro até crasso. É uma tendência também, acabou se tornando um vício de considerar toda a arte, ou melhor, de se considerar arte toda a forma, toda a expressão cultural. Só que isso é um erro. Nem toda a expressão cultural tem valor artístico. E eu quero, nesse vídeo, usar a música, eu quero falar sobre a música, dentro dessa questão. Então, a música aqui como expressão artística. Mas aqui vale a pergunta, O que a indústria fonográfica, com o total apoio da mídia, tem oferecido hoje na sociedade, ou tem oferecido para a sociedade, e vendido como arte e como entretenimento? O que é que a indústria fonográfica tem oferecido à sociedade? Então, esse é o primeiro ponto e a primeira pergunta. Vamos voltar um pouco no tempo. Em se tratando de música, o Brasil teve sim um passado glorioso, ele teve um passado rico. Foi décadas atrás que o Brasil era um caldeirão de riquezas musicais. Isso, vamos partir da década de 60, não vamos lá muito atrás, não. Vamos começar aí com a década de 60, com os festivais que aconteciam no país. Então, tinha o Festival de Música Popular Brasileira, que era realizado pela TV Record. Tivemos também o programa Jovem Guarda, que era liderado pelo Roberto e pelo Erasmo Carlos. Também pela TV Tupi, o programa Hora da Bossa. Enfim, haviam vários programas e festivais de apoio à música, à expressão artística, aos músicos da época, os artistas que muitos que estavam começando, como Chico Buarque, Caetano, Gil, tinha Elis Regina, Jorge Benjor, Simonal, enfim, tantos outros. Então, havia a Bossa, havia o rock que estava nascendo ali, havia aquele experimentalismo com o Tom Zé, com os Mutantes, e, dentro disso tudo, havia músicas com engajamento político, com crônicas do cotidiano, músicas com temas, com questões existenciais, com temas universais. Então, tinha uma variedade e todas abordadas de forma muito rica, com muito conteúdo. Vamos só fazer uma observação aqui. Hoje em dia, por conta da situação atual do nosso país, com as eleições, uma nova consciência política que vem nascendo, aos poucos, e hoje ela começa a dar os primeiros passos de amadurecimento. Então, temos um cenário bem polarizado. E, infelizmente, isso tem uma explicação, muitos artistas, falando de músicos aqui, inclusive, eles são partidários da esquerda, eles têm um viés político voltado para o socialismo ou até para o comunismo, enfim. E muitas pessoas acabaram aí fazendo, ou fazem uma certa crítica exacerbada com relação a esses artistas, do tipo, olha, não vou mais ouvir porque o cara, a pessoa, ela é de esquerda, ou é socialista, ou apoia o PT, enfim. Bom, aqui a gente tem que separar um pouco o artista do homem político. E eu digo o porquê. Se fosse para eu parar de ouvir determinados músicos, determinadas bandas, eu, por conta de questões políticas, eu ficaria sem ouvir praticamente nada. E não falo só de artistas, de músicos aqui do Brasil, falo de músicas de fora também. A mesma coisa é a literatura. Se eu for deixar de ler poetas, romancistas, entre outros, por conta de viés político, eu teria dificuldade em ler muita coisa que eu gosto e muita coisa que é boa. Por exemplo, Pablo Neruda, um poeta chileno, ele era totalmente socialista, agora você pega os livros dele, pega o trabalho que ele tem em poesia, tem muita coisa que é muito boa. Tem coisa que você consegue extrair dali algo que está fora do seu viés político. E tantos outros, tantos outros escritores, tanto do Brasil como fora. Então, a ideia aqui é separar um pouco o homem político do artista. Então, é só essa observação. Então, vamos continuar. Na década de 70, surgiram aí grandes grupos que lançaram grandes álbuns, grandes discos na época. O pessoal aí da geração mais nova não tiveram contato com o disco vinil, o chamado Long Play. E na década de 70, grupos como Secos e Molhados, com o primeiro álbum deles, o Raul Seixas, o Jorge Ben com a Taba de Esmeralda, Raul Seixas com Guita. Grandes álbuns de grande sucesso, e que a população toda ouvia. Quer dizer, eram músicas que tocavam em rádios, que tocavam na TV, era divulgado e tudo mais. Já na década de 80, tivemos aí as grandes bandas. Tivemos Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Ira, tivemos aí os chamados poetas do rock, como Renato Russo e Cazuza, letristas excelentes, Humberto Gessinger, do Engenheiros. Enfim, tinha aí, tanto década de 60, 70, 80, eu diria até um pouco da década de 90, tínhamos muita coisa boa, muita coisa com conteúdo para se ouvir. Claro que, eu digo assim, pela minha experiência, o meu caso, muita coisa que eu não gosto até, mas eu sei que é bom, eu só não gosto por conta de outros critérios. Mas eu sei que é bom, que tem conteúdo. E qual é a diferença do que nós tínhamos lá atrás e do que nós temos hoje, atualmente? O que mudou? Bom, uma das coisas é que os músicos dessas épocas, eles eram pessoas muito mais engajadas politicamente, mas eram pessoas que liam mais, que buscavam entender o que estava acontecendo no mundo, pessoas muito mais interessadas nos acontecimentos, não só do país, mas do mundo. então eram pessoas mais antenadas, elas não estavam tão preocupadas com o show business, em ganhar dinheiro e tudo mais. Claro, é fato que todos eles partiram do princípio em se viver da música, mas eles não se vendiam a ponto de fazer qualquer coisa o que o mercado pedisse, não, eles colocavam ali as suas ideias, as suas ideologias, e o mercado tinha que aceitar e acabava aceitando conforme o sucesso com o povo, através de shows e de divulgação, ia aumentando. Então, eram pessoas mais antenadas, existia, assim, rebeldia, e era um tipo de música que o brasileiro ouvia na época, e o que nós temos hoje? Nós temos o quê? A cultura do chifre, a cultura da balada, com aquela repetição enfadonha, cheia de clichês, tem aquele tipo de música, aquela pornografização gratuita, então, o que temos hoje é um reflexo do culto ao ego, do culto ao próprio eu, então, é uma egolatria, e as pessoas, os que se dizem músicos ou artistas, claro que não é todos, mas existe uma porção que nem de música entende, agora, existe aí um apelo para o mercado, então, a pessoa se vende, ela vai cantar aquilo que as gravadoras ou o que o mercado vai pedir, elas obedecem, então, deixa de lado seus valores, muitas vezes, para entrar no mercado e vender, se vender, vender shows, enfim, e hoje, na internet, nós temos acesso a informação, a muita informação, década de 60, 70, 80, não tínhamos nem internet, e hoje nós temos acesso a todo tipo de informação, e nem por isso nós nos tornamos mais inteligentes, ou mais esclarecidos, claro que existe muito mais facilidade, agora, precisa, isso aí vai depender de cada pessoa em buscar o conhecimento, em buscar se esclarecer também, então, existe toda uma questão de mudança e de geração, não é? e voltando nessa questão de nomes que eu já citei, por exemplo, na década, no ano de 73, o grupo Secos e Molhados, que foi liderado pelo João Ricardo e pelo Neymato Grosso, no vocal, que veio com uma proposta inovadora para a época, foi um grande, de certa forma, um grande escândalo, as performances do Neymato Grosso, da banda, e tinha uma riqueza musical muito grande, misturando danças e canções folclóricas portuguesas, musicando poesias do Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, entre outros poetas, então, eles chegaram a alcançar 700 mil cópias vendidas no primeiro álbum, que para a época era muita coisa, e eles iam desde a bossa nova até ritmos mais avançados na época, a tropicália, o rock, o rock progressivo, enfim, eles conseguiam permear todos esses estilos e músicas, como Sangue Latino, Rosa de Hiroshima, O Patrão Nosso de Cada Dia, então, se tornaram grandes sucessos, em 74, o Jorge Bem lança o 11º álbum, A Tábua de Esmeralda, que também foi uma renovação para a época, um álbum muito interessante, e trazendo um conteúdo bem interessante, falando muitas das faixas, das letras, falando sobre alquimia, faixas como o Homem da Gravata Florida, que é uma alusão ao alquimista Paracelso, que foi o precursor da medicina holística, também uma outra música, O Namorado da Viúva, que faz uma alusão a outra alquimista, o Flamel, Nicolas Flamel, e com uma estrutura musical riquíssima, também, misturando jazz, funk, rock, então, muito bem elaborado, um álbum muito interessante. Em 74, o Hal Seixas veio com Gita, que também é um outro álbum com muito sucesso na época. Enfim, esses são apenas alguns exemplos, poderia ficar falando sobre muitos e muitos outros, mas são três exemplos só para a gente ter uma ideia da riqueza de cada um desses artistas e desses álbuns, desses discos, na época eram discos, então, é isso, é apenas um ponto de referência para a gente continuar a tratar desse assunto. E o que álbuns tão diferentes um do outro têm em comum? São álbuns fundamentais, são obras primas da história da música brasileira, com mensagens profundas, trazendo uma reflexão, trazendo, eles mudaram consciências na época, mudaram, ajudaram a construir a consciência da época também, e notem que todos eles, esses três que eu dei o exemplo, com uma influência direta da literatura de modo geral, da poesia, inclusive, e era o tipo de música que o povo ouvia e gostava, era o que se tocava nas rádios, era o que se tocava nas TVs, enfim. Então, infelizmente, não é o que nós temos hoje em termos de conteúdo, não que exista coisa boa, existe coisa boa sim hoje, o problema é que não há mais espaço, não há mais lugar para o mercado, o mercado se fechou para isso. Então, eu até fiz um vídeo sobre a música, a música como problema de saúde pública, então, eu falo muito que existe toda uma manipulação do mercado fonográfico que acaba calando aqueles artistas que realmente têm algo a dizer e colocando supostos artistas ou supostos músicos como o certo ou correto que está na moda, é isso que vocês vão ouvir e pronto. Então, existe essa diferença e não se trata de nostalgia, né, estamos aqui tentando constatar, colocar um fato, o que existe hoje, o que houve aí décadas atrás. Então, houve um empobrecimento no meio artístico e falando especificamente de música, houve um empobrecimento, né, no cenário musical aqui no país, tá? Então, independente das tecnologias de hoje, o problema é que as pessoas, no geral, elas estão se habituando a ouvir música de baixa qualidade, né, sem conteúdo textual, sem boa letra, de qualidade musical mesmo, duvidosa, né, ou que seja pelo menos relevante. Claro que a música, né, ela pode ter todo um conteúdo, ter todo um valor artístico e ao mesmo tempo entreter, sem entretenimento. Da mesma forma que existem músicas que servem como entretenimento ou é voltado apenas para entretenimento sem querer discutir questões existenciais ou coisas mais profundas, mas que são de qualidade, né, entendeu? Então, agora, a grande maioria, o grande problema é que o que tem se apresentado no mercado fonográfico é músicas de baixíssima qualidade, tanto em termos de letra, quanto em termos de som, de música, de estrutura musical. Para que esse vídeo não fique muito longo, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar a respeito, eu vou terminando por aqui e vou dar continuidade no próximo vídeo, nós vamos voltar nesse tema. Desde já eu agradeço a vocês, quero agradecer aos novos inscritos, se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo com esse assunto. Siga o seu caminho! Música Música Legenda Adriana Zanotto